Nipomédia, a gente fala tanto Nipomédia, Nipomédia é sistema de saúde, aposto que tem gente em casa que ainda não entendeu Nipomédia, né Jhonny? É verdade, e olha só, você que está aí assistindo o Shop Tour, esperando aquela ideia maravilhosa para presentear, aqui vai mais uma ideia, sistema Nipomédia para você. Você adquire o sistema Nipomédia e pode presentear seu ente querido, vovô, vovó, amigo, sogro, sogra, quem você desejar. E com isso você garante uma maior saúde, maior qualidade de vida, pode até garantir o sorriso das pessoas que você tanto gosta para o ano 2000. O ano que vem é cheio de esperança, de novos sonhos e tudo mais, você adquire o sistema Nipomédia, você tem acesso a toda especialidade médica, odontológica, você que aí de repente vai exagerar no final de ano, comer um pouquinho a mais, seu piruzinho, champanhe, aquele vinho gostoso, você garante sua saúde e da sua família através da prevenção que é o que a Nipomédia oferece para você. Jhonny falou tudo, só falta você ligando para 3068-2600. Nipomédia é um sistema de saúde, você paga anuidade, mesmo você que tenha plano de saúde, seguro de saúde, é complementar. Não pode complementar. Não é uma questão, não, eu vou largar o meu, ninguém está falando nada disso, você vai na paralela, você pode ter vacinas, prevenção, a parte odontológica, todas as especificações, né? Olha, cirurgia plástica estética, você que já está grávida, esperando um filhão, uma filhona para o ano que vem aí, pode consultar a Nipomédia, quem sabe tem um benefício muito bom para você. Você só paga quando você usa, agora ligue direto de segunda a segunda, das 8 da manhã até meia-noite, 3068-2600. Ou vim até aqui, a Vinda Brasil, 1246. Para você entender mais, para você obter mais informações, é só você ligar. Agora, é um ótimo presente ou não é? É você cuidar da saúde de quem você ama? É Nipomédia. Pode ser certeza que é sim, Nipomédia imbatível no Natal também. Aproveite.